Salve, rapaziada! Tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo, Gartinha! Viva! Antes de mais nada, aparecendo aqui, ó, todas as nossas redes sociais, também os links estão na descrição. Segue lá pra você não perder nada dos nossos próximos vídeos e nem o que a gente tem feito. Não se esqueça de deixar um grande like para fortalecer o canal. Isso ajuda demais. E também tá aparecendo aí, galera, o sininho pra vocês ativarem ou no seu celular ou pelo computador mesmo. Porque só assim o YouTube tá entregando vídeo pra galera. Se você não assinar, você não recebe. Se você não receber e não assistir alguns vídeos, ele tira sua inscrição fora. Hoje nós estamos aqui caminhando com o senhor Gordô! Né, Gordão? Né? Ó o Gordão aí. Né, Gordão? Tá querendo latir pra outro cachorro, né? Tá olhando outro cachorro lá embaixo, né? E hoje também a gente vai dar uma saída, a gente vai lá na mesa de português de novo. Viva! Sim, galera. Provavelmente vocês vão ver mais vezes, gente, lá. Como eu disse no vídeo quando a gente foi, né, Gordinha? Sim. O Jacob não vai dessa vez, gente. O menino do é nóis. Ele não vai hoje porque ele foi visitar o Márcio Bahia, que era o ex-presidente lá da mesa. Continua sendo, né? Mas de longe. Sim. Infelizmente ele teve que se mudar pra outra faculdade, em outro lugar. E vamos de quê? De Uber. Ok, amor. Acabou a música. E vamos terminar de ver aqui se o Gordão faz os totosão gostoso, cheiroso, né? Ó. Ainda tem que soltar o vídeo pra vocês, do zoológico que vocês já assistiram na sexta-feira, hoje é sexta-feira. Foi legal, né, que a gente encontrou uns amigos da Abila. Oi? O que você falou? Eu não acredito. Tem horas que o homem, ele não sabe o que fala. Ele acaba falando tanta besteira, gente. Eu só faço cagada. Eu só faço cagada. Chegamos Gordinha? Chegamos! E temos uma experiência para contar. A gente sempre elogiou o Uber daqui, mas dessa vez o motorista foi um pouquinho chato. Bem, 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 bem rude. Sim galera, eu sempre puxo o papo assim, ah o clima hoje está calor, o clima hoje está frio. Aí a primeira vez ele tipo que não ouviu ou não quis ouvir, aí a segunda vez ele falou oi e depois ele respondeu, é, está frio mesmo. E parecia que ele não queria falar nada, sabe? É, vamos ver, deve ter uma galerinha aí, senão a gente vai dar uma volta para outro lugar ou vai aqui atrás, ó. Estamos aqui já, pedimos nossas comidinhas. Está com fome Gordinha? Eu estou com muita fome. Pedimos duas farritas, veio esse molhinho de graça aqui e mais esse aqui que foi 20% Então, custou, tudo foi 12 dólares. Né? Frio! Estamos aqui com o próximo youtuber. Olá, boa tarde, como vai então? Estamos aqui a comer uns, uns tacos, estão muito bons. Estou aqui com o casal, como era o nome do... Casal América. Casal América. América como conceito geral. Quero dizer, América do Sul é do Norte. Porque temos uma pessoa aqui que é do Sul e outra pessoa que é do Norte. Então é América como conceito geral, não como Estados Unidos. Então é América, um casal. América como conceito geral. Está vendo? Você ama plantação. O quê? Toma plantações. Batatas. Olha, as batatas são do... Muito boas. Eu viro aí... Futuro youtuber. Ele quer abrir um canal de música e o Davi também, futuramente. Quando eles abrirem um canal, eu vou divulgar pra vocês, tá bom? Tá boa a comida? Tá boa. Primeira vez que vem na mesa em português, né? Tá gostando? Muito. Ela nunca fala enquanto come. Aí não pode fazer as duas coisas. Não se pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Uma é comer ou falar. Eu estou a falar e a comer. É você que se pode, então. Na vida, nós temos que entender que temos prioridades. E minha prioridade na vida é de comer. Eu achei que a prioridade dela fosse eu. O bucho está cheio. O bucho está cheio? Está cheio. Encontramos o Mano, o Deadpool aqui, ó. Olha o cara, o Deadpool. E aí, Deadpool? E aí? E aí? Oh, o Deadpool... Olha o que foi. Então, o que eu estava a pensar é que agora, que já é quase umas dez da noite, eu quero ir apanhar umas batatas pra fazer uma salada boa de batata. Batata e tomate. Gosto muito de tomate com batata também porque o som é muito típico, é musical. Batata e tomate. E a Mariana? Olá. Manda um salve pra família. Manda um oi pra família aí. Valeu, galera do Rio de Janeiro. É nóis. É nóis. Bolacha ou biscoito? É oito. Biscoito, sempre. Sem biscoito ou biscoito. Mariana vai ficar famosa. Não vai ficar nada. Já tá, ó. Parecendo um casal América. É não? Falei. Eu também quero ser muito famoso. Eu quero ter uma empresa de batatas. E quero ir pelo mundo adiante a vender batatas. Eu acho que é um mercado muito bom no Brasil. Ainda não chegou a batata. Em Europa temos batatas. Temos que trazer as batatas aqui a América. Porque na América não há batatas. Então a gente tem que, por aí, bem nos comentários, mandar ele ir plantar batata. Batata e tomate. Pra fazer um bom bacalhau com batatas. E o que você acha de tudo isso? Eu acho que esses três são super esquisitos. Estilo, hein? Estilo. As portas, as portas. Ou você tem, ou você não tem. Estamos a ouvir as portas de hoje. É doido, gente. Mas gente boa. Tu ainda tá com fome? Assim, eu não estou precisando de comida. Mas eu estou querendo uma certa coisinha. É. Já passou das 11 horas, galera. Foi muito divertido lá hoje, né? Foi. O português. Um abraço para o Davi. Um abraço para a Mariana. Um abraço para o casal. Eu viro e o esposo dela. Foi muito show de bola. Né? Sim. E tu quer sorvete, gordila? Quero. Preciso. Tenho que ter. Tenho que tomar sorvete. Eita lá. Mas vamos lá, então. Vai. Ó, galera. Esses são alguns sorvetes que tem aqui. Ó, tem até o Bob Esponja ali bonitinho. Não tem o que você quer, né? Mas sempre tem uma solução, né, gordinha? Sempre. É, vai comer qual? Sorvete do Twinks. Eba! A bochecha deve estar muito feliz. Eu estou tão feliz. Vou engordar pra calma. Desse jeito você vai matar a Abby? Mentira. Galera, o sorvete da Abby custou foi 1,99. Né, gordinha? Sim. Eita, nóis. Dá aquele bocanha. Ixi, mostra aí. Aí, galera. É praticamente o chocolate, só que sorvete, né? Mesma coisa. Não é bolacha, só tem um creme que muda, né? É. Ela vai dormir comendo esse sorvete. Tchau, gordinha. Tchau. E aí, galera? Eu tô com sono. Porque hoje eu tive que ir por dar cedo. Galera, essa semana que passou aí, a gordinha ficou com gripada, né? Sim. E eu com a aranha, dona aranha, que subiu pelas paredes, viu a chuva forte e a derrubou. Já melhorou muito, galera, aqui onde a aranha me mordeu. Mas essa semana que eu estive com ela, eu não consegui treinar nem a ave. Porque ela tava com gripe. Sim. E eu com muitas dores pra andar. Hoje a gente tá indo numa consulta, que a gente já marcou aqui há dois meses atrás? Sim. De uma dentista. Explica pra eles como é que é esse dentista. Nessa clínica que nós vamos, eles têm um certo preço normal que todo mundo tem que pagar. Menos as pessoas que não conseguem. Quem não tem plano de saúde para dentistas, pode pagar o que consegue pagar com seu salário, suas rendas mensais. Sendo que o Dan não trabalha e sendo que o plano de saúde dele não cobre o tratamento de um dentista, ele não vai ter que pagar quase nada. E essa clínica, galera, eu acho que o ponto forte deles mesmo é ajudar imigrantes e pessoas pobres, né, baby? Exatamente. Eles até têm tradutores para praticamente todas as línguas. E se tem uma coisa que eu tenho medo do caramba, é que mexa nos meus dentes. Tipo assim? Eles vão mexer num dente, galera, que eu tive um problema quando era moleque, que eu fui espertalhão e fui comer um ovo de Páscoa que estava na geladeira. Assim que eu comi ele, o meio do meu dente caiu inteiro. E aí eu fui no Brasil, arrumei e tudo mais, e agora voltou a ter problemas. Então a gente tá lá a resolver e eu tô com medo. Muito medo, velho. Eu odeio dentistas. Eita, chegamos, gordinha, em casa. Sim, e agora estamos na rua de novo. É, estamos aqui no condomínio andando um pouquinho porque amanhã a gente já retoma os exercícios. Exato. Claro que não vai aparecer nesse vídeo porque já tá um pouco longo também, mas a gente quer explicar rapidinho, né, baby? O que que aconteceu lá? Muito simples, galera. Eles fizeram um exame na minha boca lá, viram as coisas que tinha. E aquele dente de trás, o que que eu tenho que colocar, baby? Em inglês, essa coisa se chama de crown. É o que eles vão colocar por cima do dente quebrado que ele tem na boca dele. E vai ser como um dente novo. Mas, tem outras coisas pra fazer, limpeza e tudo mais. A limpeza, as outras coisas que é pra fazer nesse lugar que a gente foi. É barato, não é tão caro assim. Certo. Acho que é 75 dólares por ida, né? Ah, mais ou menos. Seria, eu teria que ir mais de uma ou duas vezes, ou três até. Agora, esse negocinho pra colocar, aqui, no meu ponto de vista, é barato. Mas, pra quem não tem dinheiro, não é barato. O preço do negócio que ele está precisando é de 425 dólares a 500 dólares. E isso que a gente viu numa faculdade de pessoas que querem ajudar. Então, imagina se não fosse nesse lugar. Eu já vi muitos outros canais dizendo que a parte de dentista, né? É muito cara aqui nos Estados Unidos. Sim. E como ele não tem um plano de saúde para dentistas e coisas dos dentes, tudo sai mais caro. Exato, galera. Então, vamos aguardar aí os próximos episódios. Pode ser que a gente consiga ir em um lugar mais barato, ou a gente consiga pagar parcelado. Eu não sei o que vai acontecer. Mas vocês vão ter que aguardar assim como nós. Isso. Mas, vai ficando mais um videozinho por aqui. Esperamos de verdade que vocês tenham curtido. Se você chegou agora, se inscreva. Compartilha esse vídeo para mais amigos que estão por aí. E, gordinha, qual que é a hashtag para vocês deixarem nos comentários para quem assistiu até aqui? Hashtag Portugues da Batata Ora, pois, pois. O cara é portuga, mas mora na Espanha, pa! Glúaices, das guisi das batatas, pa! Fooonex. Uma coisa muito rápida, que amanhã não teremos a prova, por conta que a Abie ficou gripada, como a gente disse no vídeo. Então, não faria sentido a gente fazer ela provando e ela não sentir o gosto, não é mesmo? Exato. Então é isso galera, muito obrigado a todos Tamo junto Misturando E tchau Valeu hein Carlos É nóis